Bem, pessoal, aqui a gente tem um Acer Core i5 completo, com SSD, claro, câmera, HDMI, Bluetooth. Eu vou estar mostrando aqui a configuração para vocês, então vamos lá. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte e testar na bateria. Lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá começar o vídeo. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é um Intel Core i5 M480, primeira geração, 2.67, 4 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 128 GB, mais gravador de DVD. Você sabia que o SSD é no mínimo 10 vezes mais rápido do que um HD de disco? É isso mesmo, imagina o que ele pode fazer no seu computador. Se você quiser descobrir, continue assistindo o vídeo. Bem, pessoal, aqui eu vou estar mostrando a reinicialização de uma máquina com SSD para vocês entenderem por que eu não trabalho mais com o HD de disco. Já faz mais de um ano. Eu prezo pela satisfação do cliente e eu faço uma comparação. Então, assim, hoje um HD de disco é como se fosse um disco e meio, um toca-fita, né? Um disco e meio não, um toca-fita portátil. Você escuta a música de qualquer jeito, só que se você for passar para a próxima música ou para a anterior, você já vê a diferença. Já um MP3, que eu comparo como se fosse um SSD, você escuta a música do mesmo jeito, só que você pula para a próxima música e volta ali só com toque. Que é isso que o SSD faz comparando com o HD de disco. Então, se você não quer passar nervoso, veja isso. A máquina já inicializou e está prontinha para poder usar. Então, isso só quem faz é o SSD. Então, acho que hoje em dia eu nem consigo mais usar uma máquina com HD de disco. Eu fico nervoso. Então, é isso. Acho que eu estou me acostumando mal. Então, se você quer se acostumar também, compre uma máquina com SSD ou coloque um SSD na sua máquina. Aí você vai ver a diferença. Bem, pessoal, só falar mais nada, né? Então, vamos lá continuar. Todos os drives estão instalados. O gerenciador, tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Então, vamos lá. Começando um feed. Propaganda, né? Claro. Só pular essa propaganda, senão não para. Outro feed. Outro feed. É bem rápido mesmo. Graças ao SSD. E agora eu vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada. Não tem detalhe para mim poder estar mostrando. Se tiver marca de uso, mas não está nada diferente aqui do vídeo que vocês estão vendo. Na parte externa também está bem conservada. Não tem também detalhe que eu possa estar mostrando. E agora vamos ver o que ele tem. Aqui a gente tem o gravador de DVD. USB 2.0. USB 2.0. Leitor de cartão de memória. Fone de ouvido. USB 2.0. HDMI. Rede. E VGA. E aqui a entrada da fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal. Aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas publicações. Claro, e participa das promoções. Como essa daqui, está precisando de um HD portátil de 750 GB. Comprando o aparelho, mais 2.000 GB, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra. Agora, se você quiser ganhar um HD portátil de 500 GB, eu estou deixando o vídeo da promoção aí embaixo na descrição. Basta assistir o vídeo e enviar o que é pedido, que na compra do aparelho você ganha. Então é isso, pessoal. Obrigado por enquanto e até a próxima.